Esse pequeno texto que vou ler agora foi retirado do site Crítica Nacional e o link do site e do canal do Facebook estão na descrição deste vídeo. Peço que vocês visitem. A social democracia não é o mal menor. A social democracia não é o mal menor em relação aos comunistas e socialistas, pois ambos são igualmente mortais no que diz respeito aos efeitos de suas políticas para a vida em sociedade. A diferença reside no ritmo e na dose. Enquanto a social democracia destrói a civilização ocidental por meio de doses homeopáticas, como é feito no continente europeu, os socialistas e comunistas procuram nos destruir por overdose. Afirmar que existe diferença entre social democracia e socialistas ou comunistas no que diz respeito aos efeitos concretos de suas políticas no longo prazo é desconhecer as várias facetas de mais de dois séculos de movimento revolucionário. Ou simplesmente conhecer e ser intelectualmente desonesto o bastante para negar e fingir que desconhece. E aí Legenda Adriana Zanotto